Olá pessoas, boa noite, e a pessoa já começa o vlog assim, de babydoll, espero que não apareça nada aqui, não desapareça, dando palo aqui, de babydoll, e vamos começar o nosso vlog da semana, então, essa semana vai ter vlog pra vocês, estou me arrumando pra dormir, e vou tomar café, e eu resolvi vir gravar um pouco pra vocês, é, domingo, 10 horas da noite, a hora que eu vou tomar café, vou desligar, porque meu pão tá no forno, e eu já coloquei minha galinha pra descongelar, tá aqui em cima, e agora eu vou abrir o forno, mas onde eu abri o forno, onde foi que eu enfiei o pão de prato, ninguém sabe, vai o pano do, como é que eu posso dizer, vanificado mesmo, ixi, queimei o pão, vou botar vocês aqui, assim, ah, queimei o pão, e, como eu falei, vai ter vlog essa semana, vou mostrar um pouquinho pra vocês, como é o meu dia a dia, o que eu faço, ou deixo de fazer, tá, vocês vão ver, e eu resolvi começar assim, não sei nem o que falar, meu pão queimou, ficou bem torradinho, mas é assim que eu gosto, adoro, eu vou comer dois, se me der fome eu como outro, então, vamos lá tomar café, meu café, dois pão torrado, na verdade, três pão torrado, né, e uma xícara de café com leite, essa xícara foi meu amor, cheia de chocolate, adoro, e eu vou tomar fefé, e trabalhar ela ali, ó, vou trabalhar ali no nosso filhote, deixa o meu PCzinho, minha casa tá uma bagunça, ah, pra quem viu o vídeo do, como é que eu posso dizer, o vídeo do, do tu pela minha casa, não tinha essa mesa, mas agora tem essa mesa bagunçada, amanhã eu vou faxinar essa casa, e minha casa domingo de noite, gente, fica assim, é frasco de suco vazio na mesa, faca, creme, potinho de hidratação, porque eu atendi uma cliente hoje, tô enrolada ali na, na coberta, no PC, meu sofá como tá, e eu vou tomar café, tá, de volta, ai, tô aqui, tomando café, toda enrolada no, no sofá, e assistindo um babalho da vida, a Evelyn Reg, não perco, peguei três pão, tá, pra comer, como mesmo, como mesmo, e, calando, eu fui tomar café na casa de manhã, a gente de Salvador tá frio, e eu fiquei aqui, né, e daqui a pouco ela chega ai, pra poder dormir, e, eu vou também tomar meu café, tá, e assistir a Evelyn, eu tô assim, a gente, toda enrolada, porque realmente tá frio, então, vamos lá tomar café, e assistir a Evelyn Reg. Pão, 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 rounds, pão, pão, vão dormir, meia noite, eu vou fechar a casa, porque, eu já tranquei a casa, e eu fecho a cochina, porque se eu deixar a cochina aberta, não durmo de noite, melhor, eu acordo cedo, muito cedo, ai eu fecho tudo, Vou botar o computador pra desligar E você não sabe o que aconteceu Eu acho que eu tampei o ódio do vídeo Não, pronto Então Vocês não sabem o que foi acontecer Não bora, minha filha, desliga Eu quero deitar na cama E Belinha tá de birra Oxente O computador tá pela misericórdia Meu computador tá pela misericórdia Vai, desliga, criança Quando ele desliga aí, eu vou apagar a luz E a gente vai pro quarto Vocês não sabem o que foi acontecer Eu quero deitar na cama E Belinha A mão quer deixar Ignora aquilo ali que vai ser lavado amanhã Cailane chupadedo Olha Se Belinha me vê, Belinha me mostra Olha aqui Tá estressada, Belinha Não pode encostar em Cailane que ela vem em cima Quer ver? Ó, espiçou Ó, Cailane chupadedo Eu durmo com esse chupa-chupa Eu não chutou Aparecer no YouTube chupando dedo Mãe, apague esse vídeo Uma menina dessa de 12 anos chupando dedo Ó, eu tô aqui, ó Belano, Cailane Você chupa língua Ah, eu chupo língua não é dedo Ó, tá aqui, Belano, Cailane Eu não posso tirar as roupas que tá em cima da cama Tem roupa, tem meia, tem... É... Como é que eu posso dizer? Esqueci o nome Coisa Roupa, tem meia, tem pente Tem... Tudo em cima da cama Eu não posso tirar de cima da cama Porque Belinha não quer deixar encostar na cama Eu fui encostar na cama Ela vai me morder Então eu vou aproveitar Que a tá distraída ali, né? Vou tirar a roupa de cima da cama Porque a outra Dorme por cima de tudo De roupa, de... De meia, de pente A outra tá aqui, meu O que que eu tô pegando? Vou jogar tudo em cima do sofá Ops Deita o dente certo aí Faça o favor A outra já veio por cima de mim Eu posso dormir Se Belinha deixar eu dormir Você dorme A outra tá aqui Ó, ó, pra aí como ela fica Ó Ó, tá vendo? Eu quero pegar a minha coberta Eu não posso pegar a minha coberta Para, Belinha Cê tá vendo? Como é que a pessoa vai dormir desse jeito? Como é que dorme? Como é que dorme desse jeito? Eu quero dormir na minha cama Eu posso dormir na minha cama? A cama é minha Não é sua Você não faz parte dessa cama Saia daí Eu quero pegar a minha coberta Eu posso pegar a minha coberta? Tá até meu urso Vou pegar meu urso, viu? Hum, pra você também Aqui tem que ser assim Jogando as coisas pra lá Até ela deixar eu conseguir dormir Aí eu O cara vai pra tá uma bagunça de novo Ô, meu pai O que que eu faço com essa criança? Deixa eu Tentar Ela fica Olha como ela fica me olhando Vou botar O celular pra eu agirar Consertar aqui Minha caixa Pegar algumas coisas aqui de cima Aqui é no mesmo, meu filho Porque se ela invocar Ela vem pra cima de mim com tudo Aí eu tô dizendo Para, Belinha Quer ver? Ópa aí, ó Lá, lá Pode arrumar Tão vendo? É desse jeito assim, ó Vou tentar passar aqui Ué, 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 ué Consegui! Mas ela tá ali me olhando Então, gente Eu vou arrumar a cama aqui pra eu dormir A outra deitou na cama Só fez tirar o forro dela Nem sacudiu a cama Eu coloco esse tabiceiro aqui Porque a parede é muito gelada E a pessoa tem um... Não consegue dormir Sem encostar em nada Eu durmo com o Juninho Eu só não durmo com o Juninho Quando o Mô tá aqui Quando o Mô tá aqui É óbvio que eu não vou dormir com o Juninho, né? Olha eu Oi Baby doll Minha bancada tá uma bagunça O que eu tenho de roupa pra lavar essa semana Né? Então Eu não Eu durmo com esse lençol Só que eu não durmo agora, tá? Eu fico jogando buraco um pouquinho No celular Buraco 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 Aí depois Eu jogo umas quatro partidas de buraco, de baralho, né? Eu durmo com esse lençol, tá? Aí quando eu tô com muito frio Eu ainda coloco de calane por cima Então Eu vou sentar aqui pra vocês me verem Legal Deixa eu ver aqui Bom Falar cabelo Eu... Pode Tchau Como eu tava falando Como eu tava falando É aqui É bem aproxima de mim Ai, cara, eu ia fazer carinho Eu fico jogando quatro partidas Jogo quatro, seis partidas de buraco pelo celular E... Depois disso Eu venho Faço as minhas orações E viro de um lado pro outro Penso em morro Um pouquinho Começando o meu amor Aí viro pro lado do outro E quando eu vou pegar o som Já é duas horas da manhã Três horas da manhã Essa ficar no computador é pior Porque aí que eu não durmo mesmo E agora que eu tô sem televisão Tá pior ainda Tá? Então... Eu vou apagar a luz Ó a bruxinha Espirrando Eu vou apagar a luz, né? Eu vou consertar minha costinha aqui Fechar o break out Que esse não cinco horas da manhã Esse aqui tá tudo claro Ninguém consegue dormir Né? Então... Eu vou fechar aqui pra vocês verem Eu coloquei um prástico Aqui na janela Mas amanhã eu mostro direito a vocês Porque tava molhando muito E eu aproveitei o prástico do... Do ensol Do colchão Tá? E coloquei aqui Amanhã eu vou ver se eu tiro essa costinha pra lavar Deixar só o break out Então eu fecho aqui assim Só aquela parte ali que dorme aberta E... Sinceramente Eu fecho aqui e pronto Eu vou virar pra mim E sinceramente Eu só durmo melhor Quando o Josiel tá aqui E eu também É que eu durmo bem Né? Claro, um homem dentro de casa Alguém vai dormir bem Mas quando ele não tá aqui Qualquer coisinha que Belinha faz Ela levanta a cabeça e eu já acordo Qualquer zoadinha que eu vejo Eu já acordo A minha sorte é que eu tenho dois cachorros vira-lata Que eu alimento ele de vez em quando Quando eu lembro de alimentar Mentira, eu alimento o bichinho, tá? E qualquer barulho Qualquer pessoa estranha Que passa aqui na frente do bloco Ou da casa Eles latem Tá? E tem o portão também na grade Que fica fechado Mas Eu tenho que providenciar realmente uma Grade Então é isso aí, meninas Eu vou dormir agora Eu vou lavar o rosto Eu vou lavar os dentes Eu vou dormir E até amanhã de manhã Quando a gente acordar Obrigada, hein? Bye, bye Boa noite Tchau Ó, eu não tava chupando o dedo Não, tava assim Todo mundo ouviu você chupando o dedo Eu tava mordendo o dedo Chupando Assim, ó Mordendo, é a mesma coisa Ela chupa o dedo Ah, e vai ter Amanhã não Porque eu não sei como é que vai ser Minha rotina amanhã Mas vai ter vídeo desse cabelo Essa criança, viu? Eu cortei, gente Ela cortou o cabelo Quer ver? Eu vou te mostrar o que eu quero Ela cortou o cabelo Sendo que o cabelo dela é cacheado Olha como ela cortou Ela cortou o cabelo realmente O cabelo da menina tava aqui Ela cortou o cabelo Quando eu abro Ela cortou o cabelo Ainda joga o cabelo na privada É coisa muito adolescente Porque sabe Quando eu fui no banheiro Que eu levanto O cabelo da privada Tava cheio de cabelo Até parece que eu não ia descobrir Que a gente tinha cortado o cabelo Não, mas o pior É nesse dancinho E olha o que ela fez Nossa dancinha Chegar bem pertinho Pra vocês verem Por que você vai dormir Toda maquiada? Porque eu tô Olha pra aqui, ó Disse que raspou aqui errado Quando tava fazendo E fez isso aqui Adolescência 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 Belinha Belinha Amiga 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 Amiga, belinha Amiga, belinha É neném É neném Descaraço Da mãe É neném Descaraço Da mãe Você vai tomar banho Amanhã Diz ali que tá fazendo frio Você vai tomar banho Amanhã Você vai tomar banho Amanhã Você vai tomar banho Amanhã Diga tchau, meninas Na boca não